De origem asiática, a lixia é considerada uma fruta exótica no Brasil. A Francine Padilha e o Davi Ferreira foram conhecer um casal de agricultores que há mais de 30 anos cultiva a fruta. A plantação tem 40 pés e abastece as feiras e a cidade. Ela tem formato de morango e uma casca grossa que protege a polpa delicada. Considerada uma fruta exótica no Brasil, a lixia tem sido cada vez mais procurada, principalmente pelo valor nutricional. Ela é uma fruta gostosa, suculenta, tem vitamina B, C e ajuda a combater a gordurinha. Então, favorece muito. E é bom para a pele também, apesar de ela ter casca asquerosa, mas a proteína dela ajuda também na pele. Seu Pedro, que há 12 anos se dedica à produção de frutas como jabuticaba e caqui, plantou as primeiras mudas de lixia por apreciar o sabor e logo percebeu o potencial para comercialização. Não trabalhoso, não muito gasto, eu acho que é uma fruta que tem um valor bom. Em comparação às outras frutas que tem um gasto igual um pêssego, um trabalho danado, pó da pulverização, isso, aquilo, né, para vender tem muito menos valor que a lixia. E a lixia não tem o gasto. Na propriedade em Caçapava, são 40 pés, que produzem, em média, uma tonelada e meia da fruta por ano. A safra acontece entre dezembro e fevereiro. A quantidade de frutos por cacho varia bastante, de 15 até 50 lixias. E por conta dessa quantidade, o tempo de maturação também é bastante diferente. Esse cacho, por exemplo, olha, tem frutos mais maduros e alguns mais verdolengos. Por isso, é preciso esperar um tempo, a hora certa, para fazer essa colheita. O ideal, olha, é um cacho como aquele ali, que o seu Pedro, inclusive, já está de olho. Porque ele está praticamente com todos os frutos maduros, prontos aí para consumo e comercialização, né, seu Pedro? Certo. Agora, o legal é que a colheita, a gente não pode tirar um a um. Não. O ideal da colheita da lixia é quebrar o galho, o cacho inteiro, assim. Vamos ver como é que o senhor faz. Corta mesmo o galho, né? Isso não prejudica a árvore. Isso não. Isso ajuda a produção no próximo ano. Porque aí, ela vai sair vários galhos daqui e a produção, a tendência é de aumentar a produção. Porque quando você colhe os cachos, fica esse estalo seco aqui, que ao invés de favorecer, vai atrapalhar no desenvolvimento da planta. Você quebrando o galho, você retira toda essa parte que já está praticamente inútil. Ela não serve mais nada para a planta. Aí você tosando aqui, cortando, quebrando, ela vai sair vários brotos para o próximo ano produzir bem mais. Então é uma poda, uma poda benéfica. Uma poda, uma colheita já juntando os dois, né? Faz uma colheita e uma poda junto. Por ser suculenta, a plantação exige bastante água, mas não o tempo todo. Por isso, o produtor criou um sistema de irrigação que, na época certa, deixa a planta bem nutrida. Aqui eu tenho problema de água, não tenho rio, não tenho nascente, né? Mas é reservatório mesmo. Então eu montei um sistema para tudo, tipo gotejamento, para economizar e manter pelo menos a produção. Daqui, os frutos seguem para mercados e quitandas. E a expectativa é aumentar a produção para o próximo ano. Precisa chegar pelo menos uns 200 pés, né? Até pouco tempo ainda não, mas agora o pessoal está tomando gosto. Principalmente que dá no final do ano, está virando uma fruta natalina também, né? Então, por isso, acho que vale a pena investir nela.